A nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia, uma reclamação de um morador aqui no município de Rua de Mura quanto a uma situação aqui no centro de Zonós. De acordo com ele, ele veio aqui e encontrou um cachorro morto ali nas baias onde ficam os cachorros realmente. A gente vai conversar com o Neide dos Santos, que é responsável aqui pelo centro de Zonós, que vai explicar o que pode ter acontecido. Neide, uma reclamação, de acordo com ele, veio e encontrou esse cachorro morto. De acordo com ele, é maus tratos. A gente tem os animais presos nas baias, então são uma quantidade grande de animais, não tem como ter uma cela para cada animal. E esse animal, ele veio brigar lá dentro da cela com os outros animais e acabou que a gente desceu lá, separou, até foi o veterinário desceu lá, separou tudo. Aconteceu que ele voltou a brigar de novo, aí foi feita a medicação nesse animal, o veterinário fez e deixou ele no cantinho quietinho porque até então não parecia ter, ele não estava machucado. Aí, de repente, esse animal veio a óbito. Motivo de briga, porque, igual eu estou comentando, é muitos animais, não tem como deixar separados. E aí, nesse intervalo que ele estava lá, que ele tinha brigado, tinha feito a medicação, ele estava quietinho lá, chegou uma pessoa, desceu lá embaixo e viu esse animal, ele tinha vindo a óbito. E a gente não tinha visto ainda, que foi na parte da tarde, a gente estava todo mundo aqui no trabalho e a gente não tinha visto. E ele foi e fez essa matéria, mas não comentou com a gente, não conversou nada, simplesmente viu, filmou e saiu. E a gente não nem tinha visto que o animal ainda estava morto lá embaixo, porque quando a gente foi lá, ele estava vivo e ele tinha recém-brigado. Isso acontece porque até a gente que tem animais em casa, a gente sabe que animais brigam, estranha, pode ser dois animais só, sempre acontece de animais brigarem e aqui não é diferente. Uma grande quantidade de animal que a gente tem, eles brigam sempre. Até porque, na verdade, com essa captura de cães nas ruas, vocês trazem para cá vários tipos de cães, enfim, eles vão acabar se estranhando mesmo. Sim, porque são animais que não são acostumados um com o outro, né? Porque aqui são separados, machos, fêmeas, são todos separados. As grávidas, a gente coloca as células separadas, sozinhas, né? Tem várias aqui e a gente pede que a população que queira vir, ver, as portas estão abertas de segunda a sexta, das 7 às 12, das 14 às 17, não tem nenhum animal em maus-tratos, todos os animais estão bem cuidados, animais que estão sendo feitos captura na rua, que estão feitos, tipo, a gente vê o médico veterinário, a Valeia, e vê que está com algum carrapato, alguma infecção, anemia, eles são medicados porque aqui a gente faz esse tipo de tratamento, né? Esses tratamentos mais leves são feitos aqui. E na verdade, assim, não tem como também deixar uma pessoa só para monitorar esses cães, para evitar isso? Não temos, não temos como deixar uma pessoa lá embaixo o tempo todo, só para ficar cuidando dos animais, porque a nossa equipe é pouca aqui, nós só estamos, eu e o veterinário, mais dois funcionários, então a equipe é muito pequena para a gente estar o tempo todo ali, cuidando desses animais lá embaixo o dia inteiro, só lá cuidando deles, não tem como. Tchau.